de compra, em que ele vai realmente se envolver e aí atuar comprando. Você contou a história lá do seu pai, que colocou numa loja lá, aqui na Augusta, e aí as vendas aumentaram. Conta um pouco isso. Então, assim, hoje essa ferramenta do manequim, ela é reconhecida, né? Você tem aí o efeito de venda. Mas quando ele começou há 40 e poucos anos atrás, aqui no Brasil, era uma coisa muito inovadora, o próprio manequim, né? Ninguém falou assim, será que esse boneco vai ajudar ou não vai? Então, aqui o grande shopping que existia, na realidade, era a Rua Augusta, era onde tinham as melhores marcas, né? Então, ele chegou e trouxe o manequim, pôs na loja e falou assim, escuta, o que você tem aí que não está vendendo, está encalhado, né? Qual que é um? E aí, vestiu o manequim, né? Isso ele fez várias vezes, para convencer o lojista. E aí, ele deixava o manequim uma semana, botava na outra semana, o manequim já estava com outras roupas, com outra coisa, eu falei assim, e aí, como é que foi? Não, aquilo vendeu tudo, já coloquei, não sei o quê. Não, eu quero comprar, né? Só que você só tira o manequim e depois você trouxe o meu, né? Porque realmente faz a diferença. O manequim, como você falou, ele saiu da vitrine e entrou na loja, está fazendo parte da experiência de consumo do visual merchandising e hoje tem papel cada vez mais importante nas vendas, né? É, é aquela coisa, você, o que dá certo, você amplia o uso, né? Se você vai fazendo, né, por experiência, você vê que o manequim dá certo, ele amplia a sua venda, o que que? Ele, naturalmente, ele migrou da vitrine, né? Que ele cria aquela atração para dentro da loja. Então, você não usa o manequim hoje só na vitrine, você usa ele dentro da loja para fazer aquele ambiente de interação. E ele serve aí para uma série de coisas. Ele vende, você vende mais aquela roupa que está exposta no manequim e você faz aquelas vendas adicionais, porque você cria um look total. Então, você, de certa forma, você educa o seu cliente as possibilidades que aquela roupa tem, né? E o manequim hoje não é aquela coisa padrão, tradicional, que a gente conhecia. Tem muita inovação por trás disso, tem uma coleção nova agora vintage, né, de vocês. E tem a 3D também, conta um pouco sobre isso. Então, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Antigamente, você tinha um padrão, né, de manequim. Todo mundo falou assim, ah, manequim legal, agora é manequim dourado. Esse aí, em todas as lojas, todas as lojas tinham manequim dourado. Isso mudou. Hoje, o manequim bom é aquele manequim que fala com o seu público e que ele se compõe com a sua marca, né? Então, quer dizer, você vai ter uma loja que, de um lado, é um manequim sem cabeça branco, do outro, aquele manequim produzido com peruca, não sei o quê, super realista. Qual que é o certo? O certo é o que fala com o seu público. É isso que a gente faz muito, né? A gente trabalha 40 anos de experiência, então a gente chega e fala, conversa muito com o lojista para entender o negócio dele e aí poder fazer a melhor sugestão. Então, você tem mil, mil opções. Você tem vintage, que é uma tendência muito forte, que é uma volta ao natural, uma volta aos bons tempos, né? Que é muito sentimental isso. Você, né? Aquela nostalgia, você cria aquele ambiente de nostalgia, de conforto, né? Você cria, você tem os manequins, que são esses manequins super realistas, que são escaneados em três dimensões, né? Que é o uso da tecnologia para criar um produto legal. Então, você tem esses manequins, que são manequins baseados em modelos latino-americanos. Então, tem um corpo da nossa gente. Então, cria essa identificação, veste super bem, né? E realmente é um sucesso. E você tem uma série de outras coisas, tecnologias que são incorporadas. Materiais. A gente faz manequins em materiais, por exemplo, plásticos de engenharia, que não se quebram, não se riscam. Então, você imagina isso para uma grande cadeia. Tem loja em todos os lugares. Às vezes, não tem varejo. Muitas vezes, você é o primeiro emprego de muita gente, né? Às vezes, você não tem uma mão de obra muito bem treinada. Esse manequim não quebra, não risca. Então, você preserva o seu investimento. Então, você tem, assim, é o uso realmente da tecnologia para fazer a loja ficar bonita e vendedora. Obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado.